E aí pessoal, Unbox League aqui, hoje pra começar o vídeo de unboxing desse deck estrutural do Yu-Gi-Oh! Mundo Negro Um deck lançado ano passado, ainda é um deck recente, lançado em 2022 Aqui na capa temos o protagonista desse deck, aqui o Rei Beals, mano, olha a arte desse cara Ele é o chefão desse deck, né? Muito massa, é um monstrão brabo, né? Esse baralho é inteiro de monstros muito brabos, assim, em questão do design deles, né? Aqui a lombada da caixa Aqui a parte de trás, né? Vem falando todas as cartas que vem, os monstros, as armadilhas, as mágicas E o deck adicional, né? Que é só uma carta Muito brabo, velho, olha aqui Muito brabo, e só uma curiosidade, né? Que eu queria comparar Com essa caixa aqui de um deck estrutural mais antigo que eu comprei, mano Olha os decks estruturais encolheram muito o tamanho da caixa É só fim de comparação, mas aqui dentro vem as cartas, vem o campo, que nem esse Mas olha essa caixa de uns anos atrás e essa aqui de 2022 Eu não sabia disso Que tinha encolhido assim em tão pouco tempo E obviamente, vou dar uma moral aqui que eu comprei esse deck estrutural na loja Aqui na minha cidade onde eu moro, Petróleo na Pernambuco Aqui, ó Vou dar essa moral mesmo, eles não estão me patrocinando, mas vou dar uma moral Alumo Store Fiquei muito feliz em saber que essa loja tem aqui na minha cidade Porque é uma loja oficial de Yu-Gi-Oh! Acontece em torneios É uma OTS, né? Como o pessoal chama Uma loja oficial que acontece em torneios de Yu-Gi-Oh! E aí eu fiquei muito feliz em saber, cara, que tem aqui na minha cidade Essa loja e comprei o deck estrutural E também veio um card de brinde da Lost Art A coleção das artes perdidas, né? Da Cyber Anja e Datem Muito bonito, ela vai pra minha coleção de Lost Art, né? Que eu tô fazendo com o tempo E em breve vai ter um vídeo no canal Com todas as Lost Art que eu tô colecionando Cara, muito lindo A versão dela sem nenhuma censura Totalmente a arte original do OTSG, né? Na versão japonesa Vamos pro deck aqui, né? Vamos abrir Eu gosto de abrir o deck aqui por cima Mas com todo o cuidado do mundo Pra não danificar a caixa Então o pessoal conseguiu abrir aqui, né? Vem bem reforçado mesmo Aqui o Play Match, né? O campo de duelo Deixa eu puxar aqui agora o deck Consegui abrir, né? Eu não sabia que aqui dentro da caixa vinha esse papel aqui Sei lá, foi até uma certa dificuldade pra abrir o deck, né? Olha aqui, ó Muito bonito Pronto, consegui abrir finalmente Vamos aqui pras cartas, né? Cara, olha o bonitão aqui O protagonista desse deck O Rei Beals Rei Supremo do Mundo Negro Muito bonito, cara Aqui, 3 mil de ataque Mostra um brabo Botando aqui atrás as cartas Aqui a magia Fantoches do Mundo Negro Ah, eu tô ligado Esses monstros aqui são os monstros que aparecem Lá no Yu-Gi-Oh! GX, eu me lembro Tem algum... Acho que esses monstros dessa época Aqui, obviamente, tem umas cartas novas, né? Arquivos do Mundo Negro Muito bonito, cara Ver esses efeitos aqui Eu acho que é raro Ultra raro Não lembro exatamente E aqui o Grafa Suceirando o Dragão do Mundo Negro Muito brabo, cara Olha a arte desse monstro, mano 3.200 É mais forte que o protagonista do deck E aqui A seção Do Mundo Negro Muito bonito Aqui, Genta Zelador do Mundo Negro É, realmente, são os monstros que aparecem lá no Yu-Gi-Oh! GX Na quarta temporada Estou me lembrando Novamente, alguns não Porque são cartas novas Mas Outros mais antigos aqui Aparecem lá Parm Eremita do Mundo Negro Muito massa Punição do Mundo Negro Rei Beals Sucerano do Mundo Negro Acho que aqui é o mesmo monstro, né? O primeiro, só que Ele em outra versão É o Rei Beals É ele mesmo Só que essa carta aqui desse lado Deve ser uma versão antiga E aqui é uma versão nova dele Desse deck Retreinado, né? Bem mais Bolado Acredito que seja isso Aqui Luzente o Senhor Inferior do Mundo Negro Latino Echarca do Mundo Negro Será que é Echarca? Exarca Dourado Ou Lorde do Mundo Negro Esse cara que eu lembro Eu tinha na carta pirata Na época Bolado Silva Senhor da Guerra do Mundo Negro Você deu pra perceber Que a arte Todos esses bichos aqui É muito Muito massa, né? Bron Rei Insano do Mundo Negro Esse eu lembro completamente No anime do Yu-Gi-Oh! GX Desse bicho aqui Beige Vanguarda do Mundo Negro Brawl Brawl Caçador do Mundo Negro Scar Batedor do Mundo Negro Kaki Guerrilheiro do Mundo Negro É, e repete, né? O Mundo Negro Na maioria dos bichos, né? Porque o deck é deles Grain Estrategista do Mundo Negro Ele tá pensando aqui Tem o cabeção, né? Ele é um inteligente Cerule Guru do Mundo Negro É um monstro normal Zure Cavaleiro do Mundo Negro Renji Porteiro do Mundo Negro E agora aqui Começa a vir uns monstros Aleatórios Que não tem a ver Com o arquétipo, né? Perigo Pé Grande Perigo Pássaro Trovão Tem vários desses bichos aqui, né? Perigo Homem Mariposa É tipo os bichos do folclore, né? Perigo Tissushinoku Tissushinoku É um bicho lá do Japão Além de uma cobra lá Liriti A Dama da Lamentação Corvo Mitológico É Absoluto de Mochila Jato O Jack Aqui é uma versão máquina dele Do Yu-Gi-Oh! Five Dits Se pudesse Negócios do Mundo Negro Vestida do Mundo Negro Portal para o Mundo Negro Relâmpago do Mundo Negro Arrastando para a Cova Estou levando o véi para o inferno aqui Destruição de cartas Ah, claro Classicona, né? Antigona As Forças das Trevas Lavagem Cerebral do Mundo Negro Bruma Negra Aperto Mental Vírus Devastador de Decks Paleozoico Dinomichus Drenar habilidades Ótima carta E aqui, né? O deck adicional Grafã Senhor do Mundo Negro Dragãozão aqui Massa Snow Sem Luz do Mundo Negro A Mulher, né? Sem Luz Os Portões do Mundo Negro Olha que massa Aqui a propagandinha Do Duel Links Caraca Muito bonitinho E aqui vem outras propagandinhas Do Master Duel Top Jogar no PlayStation 4 Sensacional E aqui o final Tá propagando Na Mestre Estáticos Da época, né? É isso aí, pessoal Um deck Comenta aí o que acharam Um deck bem bonito, né? Vai pra minha coleção aqui É isso aí Deixa o like Se inscreva no canal E valeu!